Bom, então, dando sequência aí nos nossos seminários, o primeiro seminário dessa tarde vai ser do Francisco Bruno, ele vai falar sobre High-Orded Analytics on the Existence of Periodic Solutions in Continuous Differential Equations via Coincidence Degree. Bruno, fica à vontade. Tá bom. Boa tarde a todos. Vamos aqui falar um pouco sobre análise de mais alta ordem, né, com respeito à existência de hortas periódicas, soluções periódicas para equações diferenciais contínuas usando o grau de coincidência. Então, esse aqui é um trabalho que é um trabalho do doutorado, né, que eu tô fazendo com o Douglas. É o conteúdo do artigo que a gente submeteu agora, acho que tem um mês já. e vamos lá. A ideia é, vou dar uma introdução, meio que motivando qual é a... por que que a gente estuda esse problema e depois a gente vai falar sobre essa análise de ordem mais alta. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem, tinha até um bom tempo atrás, resultados interessantes sobre equações desse tipo, para equações, perturbações de primeira ordem, né, e também para perturbações de ordem K. E, apesar de ser claro que a equação é um caso particular da equação 2, eu deixei elas aqui separadas porque as coisas foram surgindo para cada uma delas de maneira, um tanto que ao longo do tempo. Então, a gente tem a teoria averaging clássica, que remonta aí desde trabalhos bem antigos de Laplace e teve aí a sua formalização, né, com o trabalho de Fatou em 1928. E essa teoria averaging, para quando você tem equações diferenciais nesse formato aqui, em que as funções aqui, coeficientes, né, os FZs, e essa função resto são suaves, isso já está bem feito. Isso o quê, né? O resultado de bifurcação de órbitas periódicas a partir do sistema não perturbado. E isso tem para todas as ordens feito para quando essas funções são suaves. Em 2004, a BUICA e o LIBRE, eles fizeram o seguinte, eles retiraram a hipótese de suavidade e passaram a considerar sistemas Lipschitz. Só que eles fizeram para essa equação 1 aqui. Então, a perturbação de primeira ordem com F1 e R sendo Lipschitz. Então, elas não são mais necessariamente diferenciáveis, agora elas só têm Lipschitz contínuo. Nesse mesmo artigo de 2004, eles discutem também que você pode, na verdade, retirar a hipótese de Lipschitz e conseguir a mesma conclusão de que do sistema não perturbado, isso, bifurcam órbitas periódicas aqui para a opção suficientemente pequena. Isso para quando a F1 e a R são apenas contínuas. E para isso, eles usam o grau de coincidência. E foi basicamente motivado por isso que a gente resolveu trabalhar com essa ferramenta, o grau de coincidência, para tentar avançar um pouco na teoria. A análise de mais alta ordem também está feita, foi feita durante o doutorado de Douglas, esse artigo aqui do Libri, Douglas e do Marco Antônio. Eles estendem, então, a teoria para esse sistema aqui, para uma perturbação de uma ordem aqui, K, né, qualquer, para quando você tem aqui, você tem uma certa hipótese de Lipschitz em cima dessas funções FI, né. E também está feito para quando você tem sistemas descontínuos. Então, você pega lá os seus sistemas de Filipov, e também essa análise está toda feita para este sistema. Então, basicamente, muita coisa foi falada aqui, mas o que acontece é o seguinte, então, a gente pode pensar nessa equação aqui, mais geral, essa equação 2, e a gente tem, para quando todas as funções envolvidas são suaves, suficientemente suaves, temos resultados de bifurcação de órbitas periódicas, para quando essas funções coeficientes aqui e o resto são funções Lipschitz, também tem o mesmo resultado de bifurcação de órbitas periódicas, e quando você tem um sistema que é descontínuo, você também tem um resultado de bifurcação de órbitas periódicas. Então, se você observar bem, a gente tem um gap aí do caso Lipschitz para o caso descontínuo, e é exatamente esse gap que a gente tentou preencher nesse trabalho. Então, a gente vai fazer uma análise de average de ordem mais alta, então a gente vai estudar a equação 2, essa equação geral aqui, em que as funções FI e essa função R são contínuas e periódicas, na variável temporal. Para estudar esse caso, primeiro a gente vai trabalhar com um caso um pouco mais geral, que é considerando uma equação desse tipo, x' igual a epson, F de T, x, epson, em que essa F é contínua e T é periódica, na variável temporal. A ideia, basicamente, é a seguinte, a gente vai considerar, primeiro, o espaço de todos os caminhos em Rn, parametrizados aqui no intervalo 0t, e que são contínuos, então esse é o nosso conjunto C, 0t, os caminhos em Rn contínuos, parametrizados aqui nesse intervalo, e desse espaço, a gente vai considerar esses dois subespaços aqui, que é o conjunto aqui dos caminhos contínuos em Rn, que no 0 passam pelo 0, passam pela origem, e aqueles que são fechados, aqui o CT são os caminhos fechados, parametrizados nesse tempo, 0t. E tudo isso aqui que a gente está falando, esses espaços de Banach, com a norma do sub, certo? Esses conjuntos de funções com a norma do sub é o espaço de Banach. Aí, a gente vai supor que a gente tem o conjunto V, que é aberto e é também limitado, e aí, a partir desse V, a gente define um conjunto ômega, que é o conjunto dos caminhos fechados, cuja curva, o traço, a imagem, está toda contida nesse conjunto aberto, limitado, que tem, que existe. A princípio aqui pode ser qualquer, né? Esse V. E a gente define o ômega a partir dele. Tudo bem. Você consegue provar que esse ômega, ele é aberto e é também limitado, aqui, nesses espaços de funções, certo? Ele é um subconjunto do CT, que é aberto e é limitado. E limitado, no caso. Aí, a gente pega e define aqui dois operadores. Define um operador L e um operador N-EPSON, isso para cada EPSONzinho, onde faz sentido, né? No intervalo zero, EPSON zero. E o operador L é definido de tal forma que, para cada caminho, no tempo T, ele vale X de T menos X de zero, e o N-EPSON, no tempo T, ele é integral de F, S, XS, EPSON, DS, de zero a Tz. Note que, na verdade, a equação diferencial que a gente está querendo resolver, que, no caso, é essa daqui, usando a forma integral das soluções de equações diferenciais ordinárias, isso aqui fica X de T menos X de zero igual a Y vezes a integral dessa F aqui, de S, X de S, Y de S, que é exatamente o que essa igualdade aqui está dizendo. Ou seja, resolver aquela equação, eu coloquei aqui 2, mas, na verdade, é 3, né? Que é essa daqui. É equivalente a resolver esse problema aqui, que agora é um problema que mora num espaço de Panic, certo? E aqui com X pertencendo a esse ômega, ok? Então, a gente já conseguiu transferir o nosso problema para um outro contexto. o contexto de resolver esse tipo de equação, que são as equações funcionais, equações em espaços de funções, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a ideia principal é pegar esse problema aqui, que é um problema do tipo LX igual a MX, e escrever ele como um problema de ponto fixo. ou seja, é um problema do tipo X igual a M de X para algum operador M que seja interessante em algum sentido. Agora, aí a gente tem o seguinte, que se esse M for um operador compacto, e também o Y0 é um elemento aí desse... o Y0 é um cara que não pertence à imagem da identidade menos M na fronteira de ômega, com isso a gente consegue que o grau de Lerenchalder está definido, certo? O grau de Lerenchalder é denotado dessa forma, o grau de identidade menos M com respeito à ômega e com respeito à Y0. esse grau de Lerenchalder ele tem a seguinte propriedade, bom, eu não defini o que ele é, mas ele é uma função que tem as propriedades, que a principal propriedade é a seguinte, sempre que esse grau é diferente de zero, existe uma solução para esse problema aqui, X menos MX igual a Y0. Note que se você pegar Y0 igual a zero, isso significa, então, que você resolveu esse problema de ponto fixo. Então, a ideia é de alguma forma, só recapitulando, pega esse problema de X igual a MX, transforma no problema de ponto fixo de um operador aqui, e aí depois calcula o grau de Lerenchalder com respeito à ômega e a zero. E se esse negócio for diferente de zero, temos então uma solução para esse problema de ponto fixo, portanto, uma solução para esse problema inicial aqui. Essa é a ideia. Uma coisa muito interessante do grau de Lerenchalder é que ele generaliza o grau de Brouwer. O grau de Brouwer é conhecido em espaços de dimensão finita, e ele tem uma propriedade similar, ele diz respeito a resolver equações do tipo F de X igual a Y0, só que isso em espaços de dimensão finita. então se o grau dessa F com respeito a um domínio V e a esse Y0 for diferente de zero, então tem solução para essa equação algébrica. Então o grau de Lerenchalder ele generaliza o grau de Brouwer. E ele generaliza de tal forma que se você pega o fecho desse ômega e ele está contido no espaço de dimensão finita, então o grau de Lerenchalder ele se reduz ao grau de Brouwer. E isso é muito importante para a gente porque a gente vai usar mais para frente e o grau de Brouwer a gente até consegue ter uma noção de como calcula um grau de Lerenchalder no entanto. Então a questão é a seguinte, se a gente pegar hipóteses apropriadas em cima de L, de N e desse ômega, a gente consegue escrever essa equação aqui, Lx igual a Nx como um problema de ponto fixo em que a M é dada por esse operador aqui absurdo de forma que M é compacto é um operador compacto e que o zero não pertence aqui à imagem da identidade menos M na fronteira do ômega e isso para escolhas adequadas de lambda pi, p e q certo? Esse kpq aqui é um operador que é dado em função desses outros operadores aqui, certo? Então a questão é, a gente consegue se a gente pegar condições boas em cima do L, do N e do ômega e aí uma vez que supondo que a gente está nessas condições boas, a gente vai e define o grau de coincidência desse par L e N com respeito a esse domínio ômega como sendo justamente o grau de alerixada da identidade menos M com respeito a ômega e a zero como já estava meio óbvio que a gente ia fazer. E aqui vale um comentário no sentido de que existe uma escolha envolvida a escolha do lambda a escolha do p do q essa p não tem muita escolha para ela não ela está meio que bem determinada mas o lambda o p e o q são coisas que a gente escolhe a gente tem algum grau de liberdade para escolher elas e uma coisa que dá para demonstrar e está feito na literatura clássica é que o módulo do grau de coincidência definido dessa forma respeitadas todas as hipóteses para sua boa definição ele só depende do L do N e do ômega certo? Então isso já está de bom tamanho para a gente porque no final das contas a gente não está interessado se ele é positivo ou se ele é negativo a gente só quer saber se ele é ou não zero então se o módulo dele é invariante por esses operadores aqui já está excelente para a gente tendo definido o grau de coincidência quais são as hipóteses boas de sobre as coisas a gente pode fazer tudo isso que eu falei basicamente é o seguinte foi bom até ter o seminário do Sebastian porque o L precisa ser um operador de Fred Home de índice zero então vocês já viram a definição disso significa que a imagem é fechada a imagem de L é fechada no contradomínio e o núcleo e o complemento ortogonal do núcleo que a gente chama de coquerna tem dimensões finitas e além disso essas dimensões são iguais é isso que significa o índice C0 as dimensões serem iguais aí você pega um ômega que é um aberto limitado aqui de X e N um operador aqui que é L compacto essa noção de ser L compacto ela de certa forma generaliza a noção de operador compacto e espaços de banda aqui em geral é uma coisa um pouco técnica que não vale a pena a gente mencionar aqui tá bom mas é uma generalização um tanto natural digamos assim porque se você pegar esse L como sendo a identidade essa definição de L compactidade se reduz a compactidade de operador mesmo clássica que a gente vê nos livros de análise funcional então as principais propriedades do grau de coincidência que na verdade o caracterizam como sendo um grau de fato são a existência o que significa que quando esse grau é diferente de zero então o zero pertence à imagem que da diferença desses operadores no domínio de L e no ômega ou seja existe uma solução para a equação Lx igual a Nx é isso a aditividade que significa que quando você pega o seu domínio e você consegue você consegue dois abertos de juntos de modo que você sabe que não tem solução fora deles da união desses caras então você pode se reduzir a cada um desses conjuntos e somar os graus isso vai ser o grau de coincidência com respeito a do N maior e você tem a invariância por homotopia que diz que se você pegar aqui você variar esse operador N de modo que durante toda a deformação ele continua sendo L compacto então o grau de coincidência ele é constante ao longo dessa homotopia certo e claro porque as condições de zero não pertencem à fronteira aqui então é isso as propriedades mais importantes que a gente precisa aqui são a de existência e a de invariância por homotopia a existência é clara porque essa aqui é o que vai garantir que a gente quando esse grau for diferente de zero vai ter solução para o problema que a gente quer e essa aqui porque permite a gente calcular o grau de coincidência de um par L e N a partir do grau de coincidência de um outro par de repente você sabe calcular o grau de coincidência de um outro par e se você conseguir transformar o N do outro par no N do primeiro par de maneira homotópica satisfazendo as condições dessa propriedade então o grau de coincidência ele é constante então essas vão ser as propriedades que a gente vai usar que vão ser mais importantes para a gente então voltando para a análise de alta ordem do average a gente vai e define aqui a função promediada faz a média aqui ou seja a gente integra tudo com o parâmetro aqui a variável espacial fixada aí a gente pega o seguinte a gente vai ter que ter uma hipótese fundamental que é necessária para demonstrar os resultados que vão vir a seguir que é o seguinte a gente vai assumir que para um dado conjunto ver um aberto limitado de R1 está o que? o seu fecho está contido em D D aqui é o domínio das variáveis espacial da nossa função F1 dessa F1 aqui certo então onde é que está? certo aí você pega um V aberto limitado cujo fecho está contido nesse outro aberto D então existe a gente vai assumir que essa é a nossa hipótese H que existe um Y1 que para todo lambda diferente de 0 e Y também aqui entre 0 e Y1 diferente de 0 qualquer solução T periódica dessa equação diferencial aqui está totalmente contida no conjunto V essa é a nossa hipótese fundamental ou seja para Y um suficientemente pequeno e lambda diferente de 0 essa equação diferencial aqui qualquer solução T periódica dela está completamente contida em V certo? note que essa equação aqui ela é de certa forma uma espécie de deformação da nossa equação diferencial original afinal de contas a equação que a gente começou é para quando lambda é igual a 1 ok? então já fica aí essa observação então dada essa hipótese fundamental a gente consegue provar esse teorema aqui considere o quer ver? certo a equação diferencial 3 T periódica não autônoma e assuma que para um determinado V com seu fecho contido em D vale a hipótese H se além disso a gente tiver ainda que a nossa função promediada não se anula quando o Z está na fronteira de V e para Y suficientemente pequeno e também o grau dessa função for diferente de 0 o grau de Brouwer aqui certo? para Y tudo isso para Y suficientemente pequeno tendo essas hipóteses a gente conclui então que para cada Y suficientemente pequeno existe uma órbita uma solução T periódica Φ T Y da equação 3 aquela equação X linha igual a Y F de T X Y tal que a sua imagem está toda contida ali no V esse aberto limitado aqui então esse é o teorema que a gente consegue demonstrar dada aquela hipótese H e dado que a nossa função média não se anula na fronteira aqui do conjunto V para Y suficientemente pequeno e tem grau de Brouwer diferente de 0 também para Y suficientemente pequeno temos uma órbita T periódica temos órbita T periódica para Y suficientemente pequeno também e cuja toda contida no V para demonstrar esse teorema a gente precisa de um lema meio técnico que também generaliza um lema que tem no livro do Gaines que até apareceu do qual eu tirei as propriedades lá do grau de coincidência que basicamente é o seguinte ele diz que se a gente assumir que a norma desse operador aqui é diferente de 0 quando você toma X aqui na fronteira do seu ômega lambda entre 0 e y entre 0 e y então ah tá e também o n y t é dado por essa expressão aqui segue que o grau de coincidência de L e esse operador todo aqui é igual ao grau de Brauer de jq em y restrito a ômega interseção com o kernel de L com respeito a esse mesmo domínio e a 0 isso para todo o epson e em que j é um isomorfismo que a gente sabe qual é ou seja o que isso aqui está dizendo é o seguinte está dizendo que se na fronteira de ômega esse operador todo aqui não se anula então eu consigo calcular o grau de coincidência desse de L com esse carinho aqui através do grau de Brauer dessa outra expressão aqui em que eu sei quem é o j o que é uma projeção dada também e o n epson é o n epson restrito aqui a esse domínio note que aqui é já a gente já usou antes aqui mas está tudo por debaixo dos planos mas aqui fica muito claro porque que é interessante que o L seja de Fred Holm porque como ele é de Fred Holm o seu núcleo ele é tem dimensão finita então isso garante que essa interseção aqui está contida no espaço de dimensão finita certo e é isso que permite a gente passar de um grau de coincidência que a princípio está definido para espaços de dimensão infinita para o grau de Brauer e é por isso também que no nosso teorema aqui a hipótese é sobre o grau de Brauer porque a gente consegue de alguma forma através desse lema transformar o grau de coincidência da equação funcional associada nesse grau de Brauer aqui aí a ideia da prova é o seguinte certo o teorema quer encontrar soluções de periódicas que cuja imagem está toda contida no V para aquela equação original x' igual a y f de t x y e a gente já viu que encontrar equações t periódicas cuja imagem está toda em V para essa equação diferencial é equivalente a encontrar uma solução para essa equação funcional aqui tudo bem então a gente já sabe que para provar a gente precisa mostrar que essa equação funcional tem solução aqui em ômega a gente também consegue provar o seguinte que para y positivo diferente de zero isso que é importante essa equação funcional aqui ela é equivalente a essa outra equação aqui com esse operador um pouco mais complicado aparentemente do que a gente tem inicialmente mas perceba que esse operador parece muito com o que aparece aqui no nosso lema técnico então significa que a gente está caminhando para aplicar ele e esse esse problema aqui ele vai ter solução se o grau de coincidência do par L e esse operador gigante com respeito ao ômega foi diferente de zero para y suficientemente pequeno então para provar o teorema a gente precisa provar então que o grau de coincidência do par L que em y mais y identidade menos que em y com respeito a ômega é diferente de zero para y positivo e suficientemente pequeno como que a gente faz isso bom a hipótese h aquela que fala que toda a solução t-periódica do problema x' igual a y no f de tx está contida em v implica 5 quem é 5 é essa hipótese aqui do lema a certo então eu preciso dela para poder aplicar o lema e a hipótese h é exatamente a hipótese que a gente precisa para garantir a hipótese 5 do lema a então tendo isso a gente pode aplicar o lema e aí o grau de coincidência então desse par que nos interessa é igual ao grau de grau isso que eu lema só que aí a gente vai e calcula quem é essa função aqui quando você restringe ao núcleo de L fazendo isso você obtém que esse cara é justamente t o período vezes a função promediada então esse grau de coincidência aqui ele é exatamente igual ao grau aqui da função da função promediada certo esse t aqui como ele é constante ele não não influencia então a gente pode até jogar ele fora então o grau da f z é que por hipótese é diferente de zero né então se o grau dessa f é diferente de zero e o grau dessa f é igual a esse grau de coincidência aqui então esse grau de coincidência é zero e se esse grau de coincidência é zero vai voltando tudo esse problema tem solução que é equivalente a esse problema que tem solução portátil que o da remata aprovado ok então é mais ou menos assim bom tem muita conta para fazer aí que está escondida mas a gente pode ficar com isso por enquanto beleza mas a gente não tá tão interessado naquele teorema assim porque de tão abstrato que ele é a gente não consegue fazer muita coisa com ele então o que a gente vai fazer agora é considerar esse caso aqui que é um pouco mais palpável em que você tem uma perturbação aí de ordem K né e vamos ver tentar aplicar esse teorema para essa para essa equação aqui bom a gente tem aqui que a gente vai definir aqui umas funções FJ e a função R que são basicamente as médias das funções coeficiente aqui então a FJ é um sobre o T integral de 0 ao período né da FJ SZDS tá tudo J de 1K e o Rzinho é a média aqui da função Rzão ok e a gente definindo essa F caligráfica como sendo a soma aqui do ponderado né pelas respectivas potências de Epson das Fzinho J isso significa então quando você pegar a promediada aqui da da sua função né quando você passar a integral aqui nesse lado direito todinho você vai obter a F caligráfica mais o Y K mais 1 vezes esse Rz e aí o que a gente consegue demonstrar é esse teorema B e agora com respeito a equação diferencial 2 que é essa aqui de certo então considere essa equação diferencial com as hipóteses das funções serem contínuas e ter periódicas e a gente assume novamente que para um dado conjunto V aberto ou limitado cujo o fecho está contido em V a hipótese H vale a gente assume ainda que essa estimativa aqui é satisfeita e que o grau de Brouwer da F caligráfico é diferente de zero para Epsilon suficientemente pequeno certo? só lembrando F caligráfico é isso aqui então tendo isso a gente consegue concluir que para Epsilon suficientemente pequeno existe solução existe uma solução T periódica aqui Φ de T Epsilon da equação 2 cuja imagem está toda contida aqui no conjunto V para todo T aqui variando no período ok? então esse é um teorema bem parecido com o teorema só mudando um pouco aqui a cara das hipóteses mas a conclusão é a mesma e para isso para demonstrar esse teorema a gente precisa desse lema que está no artigo do Douglas von Murillo que basicamente diz o seguinte que se você pegar uma função uma f de x y como sendo uma g de x y mais y k mais 1 r de x y e você tem alguma condição aqui sobre esse resto sobre essa função resto ou seja se ele não é tão grande a gente consegue demonstrar bom eles demonstraram que o grau de Brauer da f é igual ao grau de Brauer para g isso para e são suficientemente pequenos certo então o que a gente tem aqui nesse lema é se você pega uma função que é uma perturbação digamos assim não muito selvagem da função original que você pegou elas tem um grau de Brauer igual certo então a gente precisa usar isso bom a ideia é a seguinte como eu tinha falado a função promediada ela acaba sendo af caligráfico mais y elevado a k mais 1 vezes r de z y tendo acabado de ver aquele lema é um pouco claro que a gente vai tentar calcular a gente precisa calcular o grau de Brauer dessa promediada aqui e aquele lema vai garantir para a gente que esse grau de Brauer é igual ao grau de Brauer dessa f caligráfico aqui mas a gente vai chegar lá por hipótese que hipótese essa hipótese 7 aqui que é essa estimativa madonha a gente consegue garantir que para y um suficientemente pequeno vale essa estimativa aqui que nada mais é do que a estimativa que a gente precisa para aplicar o lema aqui do Morelo e do 12 então tendo essa estimativa a gente pode aplicar ah tá beleza segura essa estimativa essa estimativa ela implica duas coisas para a gente a primeira coisa que ela implica segundo o que está aqui é a hipótese 4 do teorema A vou só colocar um pouquinho aqui no teorema A para a gente saber do que eu estou falando ah tá a hipótese do teorema 4 do teorema A é essa aqui que diz que a função promediada ela não se anula aqui quando você está na fronteira do conjunto V ok e também com Y suficientemente pequena ok então a primeira coisa que ela implica é isso que vale aquela hipótese do teorema A a outra coisa é que a gente pode também aplicar o lema A certo e é o que a gente vai fazer agora então aplicando o lema o lema A não desculpa o lema 2 certo aplicando o lema 2 a gente tem que o grau de Brauer então da nossa promediada é igual ao grau de Brauer da F caligráfica certo tudo isso para apps né suficientemente pequeno positivo tudo de bom então se esses graus são iguais a gente tem por hipótese que esse grau é diferente de zero então isso implica que o grau da promediada é diferente de zero e aí você está prontinho para aplicar o teorema A e segue suave de lá tá certo então com isso a gente consegue provar esse segundo teorema é e aí por fim a gente consegue é demonstrar uma versão que generaliza o resultado que está naquele artigo da Boica com o Libre de 2004 em que eles fizeram o resultado para sistemas contínuos só que perturbações de ordem 1 apenas e aqui a gente generaliza para perturbação de ordem K o que a gente precisa é que é o seguinte você supõe que para algum L aqui entre 1 e K todas as funções todas as médias das funções coeficientes são zero e que a eliesima média não se anula completamente ou seja não é identicamente nula se você tem um zero se você tem um Z zero que é um Z estrela no domínio que é um zero isolado dessa FL ou seja tem uma vizinhança V que isola ele e tal que o grau de Brauer dessa FL com respeito a V e a zero é diferente de zero então para F para Epsilon positivo suficientemente pequeno existe uma solução T periódica e T Epsilon da equação 2 tal que quando você manda o Epsilon para zero essa solução vai se aproximando aqui da solução constante em Z estrela certo então isso generaliza o teorema da Boica e a gente conseguiu fazer isso da seguinte forma você toma vizinhanças Vmin que são bolas na verdade ao redor de Z asterisco certo de modo que essas bolas estejam contidas em V e você percebe que essas bolas à medida que você pega raios cada vez menores é claro que elas vão colapsando no conjunto unitário que só contém o Z estrela beleza aí a gente tem que essas promediadas elas são todas nulas até um determinado ponto aqui eu estou de certa forma implicitamente assumindo que o L aqui é exatamente igual a K tá bom isso não não traz nenhum tipo de isso ajuda a gente e não perde generalidade porque se você tem que esse negócio todas elas são zero até a L menos 1 e a L não é zero então a partir da L mais 1 ézima você coloca tudo isso dentro do resto e você cai nesse cenário que a gente está colocando aqui então a gente pode assumir que aqui é o K sem perda de generalidade então quando você faz a promediada geral do seu sistema isso fica sendo exatamente Y elevado a K vezes FK mais Y elevado a K mais 1 Rzinho que é a média do resto então quando você calcula esse limite aqui você vê que isso dá infinito bom se esse limite dá infinito é claro que ele é maior do que qualquer quantidade infinita e para que eu digo porque eu estou dizendo isso porque eu preciso que essa na verdade essa hipótese aqui do teorema B seja satisfeita lá eu calculei esse pedaço aqui o limite do ínfilo e isso deu infinito então como a gente está trabalhando aqui num veículo que é limitado quando você fizer esse máximo aqui e a R é uma função contínua isso aqui é o máximo de uma função contínua num conjunto compacto então é claro que isso aqui existe um número infinito então a gente vai ter que essa hipótese 7 aqui do teorema B vai ser satisfeita porque esse limite aqui deu infinito ok então a gente já tem a hipótese do teorema B sendo satisfeita a gente assumiu que a hipótese H é satisfeita no teorema C e aí pela hipótese isso aqui eu acho que era para dizer que é satisfeita acabou faltando concluímos então que para Y 5 centímetros pequenos o grau de Brouwer aqui dessa F calográfico com respeito a V é igual ao grau de Brouwer da F com respeito a V e esse aqui por hipótese é diferente de zero e aí pelo teorema B a gente conclui que existe uma equação de Mi ou seja depende de Mi positivo e uma T periódica uma solução T periódica da equação 2 tal que ela está toda contida no V Mi certo durante todo o período e isso para todo Y aqui na verdade eu acho que isso opera para ser zero a Y só que esse esse statement aqui essa conclusão aqui se você recolocar os Y 11 deltas bonitinho do jeito que a gente faz com limite é exatamente dizer que esse limite aqui é igual a Z estrela e com isso a gente demonstrou o teorema C certo então ficam aí demonstrados esses três teoremas e aí a gente pegou e aplicou essa metodologia em um exemplo a gente pegou uma equação que a gente que tem que não é Lipschitz no caso seria esse esse negócio aqui que depois de uma bom ele acaba não sendo Lipschitz devido a esse termo aqui né que é o exemplozinho clássico de uma função que é contínua e não é Lipschitz quando você faz a clássica mudança de coordenadas polares você consegue provar o seguinte para qualquer K positivo e Epsilon suficientemente pequeno diferente de zero a equação diferencial 8 essa aqui ela admite uma solução periódica que tende para o S1 uniformemente à medida que o Epsilon vai para zero então a gente faz a mudança de coordenadas polares e obtém uma equação desse tipo aqui em que a F teta R Epsilon ela é dada por essa expressão toda aqui certo e aqui dá para ver então que essa equação é uma equação do tipo do tipo 2 né de Epsilon I FI mais Y K mais 1 vezes um resto que é isso aqui beleza então e aqui a gente tem que esse pedaço aqui não é uma coisa que é Lipschitz não é Lipschitz ao redor do R igual a 1 então a gente pega V como sendo essa vizinhança aqui do R igual a 1 para uma alfa aqui entre 0 1 que não pode ser 0 1 e aí a gente pegando essa função aqui a última função coeficiente como eu já havia falado ela não é Lipschitz em nenhuma vizinhança aqui do R igual a 1 e além disso quando você calcula as médias você percebe que todas as médias dão 0 k i de 1 até k menos 1 e a k ézima dá essa coisa aqui z pi raiz cúbica de z ao quadrado menos 1 então essa fk note que ela tem um 0 isolado aqui um z0 igual a 1 e ela é uma tópica a essa função aqui assim sendo o grau dessa fk é igual ao grau dessa g ou seja é 1 certo então para a fk é suficientemente pequeno a gente tem que o grau da fk aplicada nesse contexto é igual ao grau desculpa gente aqui era para ser fk tá bom ao grau de grau é da fk com respeito ao dí a 0 que é o grau da g porque é cromotopia que é 1 beleza então a gente tem que o grau dessa fk do gráfico aqui é 1 portanto é diferente de 0 e a gente está dentro das condições do teorema c aplicando o teorema c a gente conclui a existência então de concluir a prova do teorema né existe para cada fk suficientemente pequeno optas periódicas ali que tendem para o s1 à medida que a fk vai para 0 bom então era isso aqui são as referências que eu usei esse é o artigo de 2004 da Boica e do Libre que motivou esse trabalho aqui é o artigo do Murilo com o Douglas e com o Libre em que eu tirei aquele lema aqui é o livro do Gaines e Morne da onde eu tirei a teoria do grau de coincidência e aqui tem as outras referências e esse aqui é o artigo que a gente submeteu estamos esperando aí um retorno bom quero agradecer a FAPESP pelo apoio durante o doutorado e é isso obrigado pela atenção de todos muito obrigado Bruno que nada algum comentário dúvidas eu queria eu queria fazer duas perguntas Bruno como é que você definiu as promediadas nesse trabalho as promediadas elas são você fixa a sua coordenada espacial e você faz a integral desse negócio no período aqui a promediada geral zona ela ela é a média da função do seu lado direito com a variável espacial fixada no ponto vai ser então a média simples das funções coeficientes de certo modo exatamente sim normalmente no caso do Aves a gente define as promediadas como uma coisa maior assim né sim isso aí pra mim é só um pedaço das promediadas que eu estou acostumado a trabalhar sim mas isso é muito bom no sentido de que você consegue o resultado usando só um pedaço diminui assim brutalmente o esforço computacional de aplicar Average sim porque o que você fala é que você expande o mapa de Poincaré e vai pegando ali as funções coeficientes né e essas que são as promediadas que vocês usam e realmente as expressões são gigantes então eu gosto muito dessa parte aí também mas me parece que isso aí vai dificultar se você quiser extrair alguma informação de estabilidade ou não A estabilidade é uma coisa que a gente já está pensando sobre né inclusive a Boica mesmo ela tem um artigo em que ela estuda um pouco da estabilidade mais ali pra primeira ordem se eu não estou enganado então é uma coisa também que a gente pretende explorar e a gente quer ver aonde a gente consegue chegar com esse framework que a gente está aqui sobre a estabilidade Excelente Excelente Obrigado Algum comentário? Deixa eu te fazer uma pergunta eu perdi um pedaço da sua apresentação porque minha conexão caiu aqui mas você aplicou de fato isso aí num modelo assim porque por exemplo a Daiane tinha uma tabelinha lá de ciclo limite que ela obteve melhorando o resultado anterior se chegaram para fazer alguma tabelinha disso ou vocês focaram só no desenvolvimento do método e não na aplicação do método a gente pegou a gente pegou esse exemplo aqui dessa equação aqui foi um exemplo que a gente que o Douglas aí foi esse aí que eu não vi pronto ele conseguiu esse exemplo aqui que tem esse pedaço aqui que não é que não é limites para ver se a gente conseguia como é que fala extrair informações sobre órbitas periódicas né e aí acabou dando certo e esse exemplo de fato ele não consegue pela teoria que tem feito até agora né excluindo esse trabalho que a gente fez ele não poderia ser aplicado pelos métodos digamos clássicos né porque ele não cai em nenhum das caixinhas que que tem que tem teoria estabelecida até o momento porque mesmo os descontínuos você assume que em cada componente conexa ali você tem pelo menos limites né então então nem assim dá para a gente reduzir para algum caso já estabelecido esse exemplo aí que o Bruno estava comentando ele é muito bem construído no sentido de que a órbita periódica do não perturbado do não perturbado vai enfurcar o ciclo de a órbita periódica do perturbado é justamente o ponto vamos dizer ou a região do espaço onde você perde a liberdade do nosso sistema então em nenhuma distância ali você você segue que o sistema é limitado porque eventualmente se você calcula do promediato de um sistema que não encontra uma solução fora de onde você tem problema você poderia pegar uma presença ali e desconsiderar o resto mas esse exemplo dá um zero da promediata justamente no ponto onde nem a promediata nem o sistema tem a propriedade de índice para nenhuma vizinha então ele é um é um modelinho muito bem escolhido que deu certo no nosso teorema que faz com que nenhuma outra versão de teoremas de governadoria da média funcione aí nenhuma outra versão funcionaria pode talvez essa órbita periódica fosse detectável via outros métodos mas via promediada não a não ser que alguém faça uma mudança de variável aí eu não sei não vi todas as possibilidades mas diretamente não não sairia em um comentário pelo que o Murilo falou de fato as promediadas que o Bruno dá é muito sim são bem mais simples de serem calculadas no entanto elas não dão todas as informações possíveis do problema então suponha que você tem uma um sistema que é diferenciado você poderia calcular as promediadas que a gente chama também de função de grande cop ali você está encontrando você está fechando o problema para determinada ordem ali aquela função contém todas as informações sobre ciclos e níveis aqui certamente não então zeros dessa integral dão ciclos limites mas muito provavelmente você teria ciclo limite detectado pela primeira ordem que não seria detectado pelas nossas promediadas você perde muita informação você perde muita informação na verdade toda aquela informação que você teria de referências cruzadas entre primeira e segunda ordem que sai por exemplo é diferencial da F vezes aquele Y1 que aparece na segunda promediada toda essa parte de ordem de mais grau você perderia então você teria bem menos óbitas periódicas detectáveis caso você tentasse utilizar essa técnica para estudar o caso caso o caso suave poderia se utilizar mas você tem bem menos informação e um último comentário que eu queria fazer Bruno eu não sei se eu olhei para o lado e perdi mas você não chegou a comentar que você ficou a hipótese H para esse para esse exemplo você chegou a comentar isso? não eu não coloquei ela aqui não ah tudo bem não só para ninguém ficar achando que a hipótese H volta lá na hipótese H do começo volta ah sim faltou comentou ela é uma coisa extremamente que você não consegue simplesmente calcular então você quer falar sobre órbitas periódicas de um determinado sistema e você dá uma hipótese justamente sobre órbitas periódicas é uma coisa que a princípio não faz muito sentido mas é uma hipótese técnica para um teorema técnico o teorema A ele é técnico você não consegue calcular aquela promediata do teorema porque ela envolve uma integral de um sistema que você não tem toda a informação sobre o sistema então a gente decidiu construir o teorema os teoremas desta forma mas tudo poderia estar dentro de uma única demonstração mas essa hipótese H ela é não trivial de se verificar e um dos grandes trabalhos que a gente teve para fechar o arquivo foi verificar essa hipótese A no exemplo que o Bruno que o Bruno mostrou então só para ninguém achar que sai é fácil essa hipótese A está claro vale fica a carga do leitor não é assim a gente tem que pagar um copinho para conseguir mostrar essa hipótese A por causa do exemplo se a gente tem um teorema que tem uma hipótese abstrata assim que envolve também o objeto com que a gente está investigando e não dá nenhum exemplo onde ela se aplica então a gente teria algo que eventualmente fosse lá mas não a gente consegue verificar lá e também no artigo tem alguns casos gerais onde ela é verificada então só para só para pontuar a questão da hipótese A aí para não parecer que a gente não percebeu que ela é uma hipótese objeto também que a gente está investigando sim eu queria fazer uma pergunta só para essa hipótese H você sabe se é fácil de acontecer essa condição ou é meio um milagre assim quando ela acontece no sentido tipo sabe se tem uma quantidade residual dos campos dessa classe que você quer estudar que isso acontece com algum resultado dessa forma a gente não não chegou a investigar por esse lado e a resposta assim que eu tenho para você é que não não sei na verdade não sei se o Douglas tem algum pensamento sobre isso mas eu não faço ideia eu não sei mas essa hipótese se você pensar um pouco ela não é tão tão absurda assim porque ela está muito ela tem muito a ver com as hipóteses do daqui provenientes da teoria do grau a teoria do grau é você quer calcular uma coisa estranha lá e se for diferente de zero você tem uma solução para determinado problema mas uma das hipóteses para você conseguir calcular o grau é que na fronteira da onde você está trabalhando não tem zero então se você dá uma olhada nessa hipótese H é basicamente a mesma coisa eu estou falando que não existe óptica periódica do meu sistema que bate na fronteira do meu domínio tá? Entendi obrigado é essencialmente essa essa hipótese ela está dizendo o seguinte ela está dando a condição de possibilidade de calcular o grau de coincidência e aí como o grau de coincidência é definido em espaços de funções e não sei o que aí a gente meio que traduz ela para uma linguagem um pouco mais assim menos abstrata entre aspas porque ela ainda é muito abstrata mas assim de objetos que a gente conhece ah, órbitas periódicas ah, batendo na fronteira do V então é de certa forma uma tradução de uma hipótese técnica também de poder aplicar de calcular o grau de coincidência e para verificar essa hipótese a gente a gente assume a contrapositiva dela pelo menos em todo momento que a gente verificou essa hipótese a gente assumir a contrapositiva e você assumir que existe que assuma que existe uma órbita periódica que satisfaça alguma coisa sei lá que bate na fronteira de determinado lugar isso leva a um absurdo você não tem que encontrar as órbitas periódicas para falar que elas estão contidas no seu domínio não suponha que exista alguma ou uma sequência que não está contida inteiramente no domínio e obteve um absurdo então esse seria o caminho para verificar esse tipo de hipótese nos problemas aplicados bom mais algum comentário alguma dúvida muito bem então vamos agradecer aí o Bruno muito obrigado 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 Tchau, tchau.